Essa aqui é a primeira planta que eu mostro para vocês que pode tratar diabetes. Esse daqui é o alecrim do campo, já foi utilizado muito como vassoura, né? As pessoas faziam fechinho e usavam como vassoura. E o alecrim do campo tem um cheiro muito gostoso, muito característico. E as abelhas produzem o próprio verde utilizando a resina do alecrim do campo. Então ele tem uma florada intensa, tanto no meio do ano como no começo do ano também. Então é uma planta que dá duas floradas e é maravilhoso. E para tratar diabetes, ele é sensacional. Ele é uma planta que as pesquisas demonstram que ele pode ajudar o pâncreas a se regenerar. Ele ajuda as células do pâncreas a se regenerar e com isso aumenta a insulina na corrente sanguínea. E ele também tem a capacidade de aumentar a eficiência da insulina, ajudando assim na resistência insulínica. E ainda é um protetor do pâncreas contra agentes químicos. Então é a primeira planta que nós recomendamos para você utilizar no tratamento da diabetes. Essa daqui, a alecrim do campo. Vamos ver agora a segunda planta. Vamos ver agora a segunda planta.